Os princípios fundamentais do direito administrativo aplicados a um processo administrativo. Artigo escrito pelo professor Edjardias de Vasconcelos. 2. Quando uma autoridade pública pode sofrer um processo administrativo e perder o cargo ou função pública. 3. Os princípios básicos da administração pública que refere a um processo administrativo estão previstos na Constituição Federal, no seu artigo 37, todavia entre outros anexos da Carta Magna. 4. Necessária aplicação das normas legais à administração pública, contrariamente ao processo administrativo. 5. São fundamentos que decorrem do direito normativo. O primeiro princípio da administração pública, em consideração ao artigo 37, trata-se do caráter da legalidade. 9. Somente é dado ao administrador ou a qualquer pessoa pública o tratamento jurídico dentro da legalidade. 10. Só pode efetivar algo ou exigir algo o que está previsto em lei. 11. Não sendo desse modo, caracteriza-se como abuso de poder ou excesso de poder, o que é condenável juridicamente. 11. Em seguida, o segundo princípio, cujo fundamento determina-se pelo valor da impessoalidade, 12. Significando com efeito que o valor jurídico da ação resulta-se por meio da motivação impessoal. 12. O tratamento igual entre todos dentro da lei. 13. Desse modo, a ação não deve ser entendida em relação ao indivíduo. 14. Entretanto, aos pressupostos institucionais, ao que se refere especificamente ao conceito de Estado. 14. O terceiro aspecto, ao que se fundamenta no princípio da moralidade. 15. Desse modo, compreende a atividade administrativa aos atos da administração. 15. Os atos da administração atendem tão somente aos atos previstos em leis, em consideração aos deveres da boa administração. 16. No entanto, é bom refletir que pode acontecer imoralidade dentro de uma ação legal. 17. Não basta ser constitucional. 18. Exemplo, a exposição de imagens, entre outros fatores. 18. Por fim, o princípio da eficiência coloca-se à necessidade de adoção do administrador. 19. Propor uma ação a respeito aos fundamentos referidos, objetivando tão somente a eficiência, 19. E não por motivações particulares, ou seja, desejos subjetivos. 20. Com efeito, todo desejo motivacional substancia-se essencialmente na vontade da efetivação eficiente. 20. Os fundamentos referidos encontrados no artigo 37 da Constituição Federal 20. Aplicam-se em todos os níveis de poder. 20. Artigo escrito pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos 21. Aplicam-se em todos os níveis de poder. 21. Aplicam-se em todos os níveis de poder.